Uma tarde de homenagem a quem dedica a vida a valorizar a produção científica. A Academia Maranhense de Ciências reconheceu o professor Natalino Salgado como um dos principais responsáveis pelo avanço da ciência no estado do Maranhão. A solenidade aconteceu no auditório do Palácio Cristo Rei e reuniu cientistas, professores e pesquisadores. A importância dele por si só já se caracteriza. É um pesquisador, continua ativo e serve de exemplo para todos nós que fazemos universidade. Temos ele como uma luz para a gente poder continuar aumentando essa nossa produtividade na área de ciência e tecnologia. O reitor da Universidade Federal do Maranhão, maior polo de produção científica do estado, também prestigiou a cerimônia. O professor Natalino, além de ser um grande gestor, ele também é um grande pesquisador. Ele participa de programas de pós-graduação, orienta alunos de mestrado e doutorado, publica artigos científicos. Portanto, é muito merecedor essa homenagem da Academia Maranhense de Ciências. Natalino Salgado tem uma carreira sólida e extensa na produção do conhecimento científico. Reitor da UFIMA por três mandatos, o pesquisador deu uma nova cara para a universidade e promoveu transformações profundas na instituição. A Academia de Ciência, eu sou um dos instituidores, eu sou fundador da academia, ela passou por um período de percalço, de paralisação. Nós retomamos esse trabalho, mas isso é um trabalho muito coletivo, não é de uma única pessoa. Mas a minha trajetória, a frente do hospital universitário, a frente como professor, como pesquisador, membro de várias academias nacional e internacional, também a frente da universidade, nós conseguimos transformar a vida das pessoas. Conseguimos implementar a ações, tanto na educação quanto na saúde, também como pesquisador, dando oportunidade para tantas pessoas. Então, durante esse grande período, longo da minha carreira, eu cuidei das pessoas. Natalino Salgado publicou 18 livros e mais de 600 artigos. É membro da Academia Nacional de Medicina e da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Um professor, pesquisador e médico que nasceu no interior do estado do Maranhão e que, por amor à medicina, trouxe mudanças importantes na vida de centenas de maranhenses.